Agora vou me disfarçar de Onski, porque sei que ele é amigo do Eriê, e ele tá só de o casarabo em uma cidade distante, vai ser perfeito. Agora vai começar o Big Brega, vamos ver. Boa tarde. Eu agora sou o novo apresentador. Onski? Ah, fala Edi, como vai? Ah, vou bem, normal, como todo mundo. Legal, e hoje é mais um dia de prova. Hoje é dia da prova do Ario. O Ario, não sei como se fala, mas o que importa é vocês estão presos em um vidro, e o Ario vai jogar uma TNT em cima de vocês. Vocês terão 10 segundos para sobreviver. O cara quer nos liquidar. Relaxa, temos uma equipe de segurança muito profissional. Agora sem enrolação, bora logo para a prova. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, joga a TNT o Ario. Builder! Oh my god! Como o Baro Ario jogou a TNT em cima dele? Os três venceram, e agora vocês vão ter que descriptografar esse código, porque cada um, te ajudará a tirar você daqui. Davi, vamos que tá estranho. Verdade, e cadê o ajudante? Ele sumiu do nada. Eu sou o único ignorado daqui. Agora o Big Brega acabou por aqui. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.